Nesta fase complicada da vida política, não nos podemos esquecer que todo o interesse na nossa terra é importante, o que é Cascais, tudo o que é o Conselho de Cascais é importante para nós e, nesse sentido, venho dar o meu apoio à coligação que têm gerido os destinos de Cascais, não só por uma questão de concordar com muitos princípios e valores da coligação, como por pessoalmente conhecer os candidatos à Junta e à Câmara e achar que o trabalho que têm feito e os problemas que têm resolvido no Conselho são muito importantes para todos nós que aqui vivemos e temos aqui família. O que é importante é ter pessoas como deve ser, pessoas que defendam o Conselho e que sejam dinâmicas, que é o que está a acontecer com esta coligação, portanto o meu apoio é total e isso muita gente que está nestes executivos e são tudo pessoas que me inspiram confiança e nas quais se pode confiar para um novo mandato nos próximos quatro anos.